Fala pessoal, Cláudio Oliveira aqui e no vídeo de hoje eu vou te passar aí 5 dicas pra você se organizar e aproveitar uma das melhores épocas do ano aí pra quem vende, que é a Black Friday. A gente já tá aqui no finalzinho do mês de outubro, mas ainda dá tempo de se organizar tranquilamente. Inclusive, se você aplicar, o que eu vou te passar aqui nesse vídeo, você tem chances aí de aproveitar melhor essa época do ano e aumentar aí o faturamento do seu negócio, beleza? Então chega de papo, chega de enrolação e vamos lá pras 5 dicas, vamos lá pro conteúdo. E o primeiro passo pra você se organizar melhor e vender mais na Black Friday é sem dúvida nenhuma ter uma loja virtual. Com uma loja virtual, você consegue alcançar clientes, né? Atrair clientes que no físico você não conseguiria. Isso porque através da internet o seu negócio pode ir mais longe, a internet alcança mais pessoas e com isso, com certeza, você pode atrair novos clientes aí pro seu negócio. E só pra te mostrar aí o potencial das vendas pela internet, das vendas online, deixa eu te mostrar aqui um dado bem importante, você vai acompanhar aqui na tela comigo. Ano passado, em 2020, o e-commerce faturou mais de 87 bilhões de reais, um crescimento aí de 41% se a gente comparar com o ano de 2019. Já pra esse ano de 2021, né, o e-commerce já bateu o recorde de vendas, faturando aí mais de 53 bilhões de reais apenas no primeiro semestre de 2021. Agora vem aqui comigo, imagine apenas 1% desse faturamento aí no seu bolso. Será que vale a pena não ter uma loja virtual? Na minha opinião, vale bastante a pena sim. E pra você que ainda não tem a sua loja virtual, eu vou deixar aqui no card e também na descrição do vídeo o link de um outro vídeo aqui do canal, onde eu mostro passo a passo como você pode criar a sua loja virtual utilizando a Nuvem Shopping. É uma plataforma bem simples, bem fácil de utilizar. Em 20 minutos você já tá com a loja pronta pra começar a vender, beleza? E não é só isso, não para por aí não. Consegui algo bem bacana pra você que tá assistindo esse vídeo aqui. Através do link que tá aqui na descrição, você pode utilizar a Nuvem Shopping no seu negócio aí por 30 dias gratuitamente e depois você consegue ainda 25% de desconto na primeira mensalidade, beleza? É só você clicar no link que tá aqui na descrição, já configura tudo lá rapidinho em menos de 20 minutos e já fica pronto aí pra começar a vender nessa Black Friday, beleza? Vamos lá continuar com o conteúdo. E o segundo passo pra você se organizar e vender mais na Black Friday é sem dúvida nenhuma tomar conta do seu estoque. Mas Claudio, como que eu vou tomar conta do meu estoque? Como é que faz isso? Simples, antes de começar a anunciar e divulgar suas ofertas de Black Friday, você precisa atualizar o seu estoque, ter um controle ali de tudo que tem no seu estoque e o que não tem pra não correr o risco de você divulgar um produto e acabar esse produto não tendo estoque ou não tendo quantidade suficiente pra vender aí pros seus clientes, beleza? Então fica ligado nisso aí também, que é uma dica bem importante. Além disso, um outro ponto que você precisa ficar ligado é se você tem algum estoque parado aí, algum produto empacado que não teve uma boa saída, a Black Friday é sem dúvida nenhuma uma ótima maneira de você despachar esses produtos aí que ficaram parados no seu estoque. Basta você ajustar a sua oferta, né, fazer uma boa promoção, diminuir um pouco a sua margem de lucro e despachar esse produto que tá empacado aí no seu estoque, beleza? A Black Friday é sem dúvida nenhuma o melhor momento pra isso. E o terceiro passo pra você vender mais na Black Friday, né, se organizar pra vender mais, é cuidar aí da precificação dos seus produtos. Acredite ou não, muitos empreendedores acabam tendo prejuízo aí porque não sabem precificar os seus produtos. Alguns deles querem vender muito barato pra poder vender em quantidade, mas acabam não tendo uma boa margem de lucro. Outros querem vender muito caro pra aumentar a margem de lucro, mas não tem uma boa quantidade de vendas. Quando você for precificar os seus produtos, tenha sempre em mente custo do produto mais custo de operações. Esses custos de operações envolvem a publicidade, o site, a embalagem do seu produto, várias outras coisas aí que envolvem todos esses custos, então é importante você ficar ligado nisso aí. Outra dica é que durante a Black Friday você desative a opção de compra por boleto. Por quê? Infelizmente muitas pessoas geram boletos e acabam não pagando. Isso pode acabar travando o seu estoque aí por pessoas que geraram boletos e não pagam, beleza? Então fica essa dica aí pra você também. E o quarto passo aí pra você se organizar e vender mais na Black Friday é sem dúvida nenhuma tirar um tempo pra dar uma atenção pros seus novos clientes logo após a Black Friday. Isso aí pode implicar também de você ter que trabalhar no fim de semana aí logo após a Black Friday. É muito importante que o seu cliente tenha uma boa experiência de compra. Aqui nesse ponto eu acredito que você já vai estar utilizando aí a Nuvem Shop, então dentro da sua loja virtual a experiência do seu cliente vai ser com certeza a melhor possível. Mas não é só isso, você precisa cumprir os prazos de entrega, tirar as dúvidas dos seus clientes. Isso com certeza vai fazer com que os seus clientes comprem novamente de você. Uma dica de ouro aqui relacionada à entrega é que você aumente um pouco o prazo de entrega. Por exemplo, se você consegue entregar um produto em 10 dias, coloca lá no site que você vai entregar em 15 dias. Assim você vai conseguir entregar antes do prazo pro seu cliente e acaba aí conquistando a confiança do seu cliente. É como eu sempre digo, não é vender uma única vez pra aquele cliente, mas é vender várias vezes pro mesmo cliente. Então trate bem, cuide bem dos seus clientes. No quinto passo aí pra você se organizar e vender mais na Black Friday, eu recomendo que você faça um spoiler, né? Se organize pra fazer um spoiler da sua Black Friday. O que eu quero dizer com isso? Se você já tem um público nas redes sociais, se você já tem lista de contatos via e-mail, via WhatsApp, via Telegram, enfim, aqueça aí o seu público, avise com antecedência que você vai ter ofertas e promoções aí da Black Friday. Deixe o seu público ansioso pra saber o que você vai ofertar. Assim eles vão conseguir se preparar pra poder comprar o produto que você tá ofertando. E uma dica de ouro aqui pra você é que se você não tem um grupo de clientes no WhatsApp, a Black Friday é um excelente momento pra você fazer isso. Pra você atrair esses clientes, esses potenciais clientes pro seu grupo, é só você dizer aí que as ofertas vão ser antecipadas lá dentro do grupo de WhatsApp. Então ao invés de você divulgar na Black Friday em si, você vai divulgar pelo menos algumas horas antes aí pra esse público que tá dentro do seu grupo de WhatsApp. A grande vantagem de você ter um grupo de clientes aí no WhatsApp, mesmo depois da Black Friday, é que você vai ter pessoas ali que já compraram de você ou que estão realmente interessadas naquilo que você tem pra vender. Isso vai facilitar pra você fazer novas campanhas pra esse público específico, beleza? Bom, então esses foram os cinco passos aí pra se organizar e eu tenho certeza que eles vão te ajudar bastante a aumentar o seu faturamento e vender mais nessa Black Friday, beleza? E como eu falei no começo do vídeo, aqui na descrição tem um link aí com desconto pra você criar sua loja virtual ainda hoje e já começar a vender nessa Black Friday, beleza? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se ficou qualquer dúvida, deixa o seu comentário aqui abaixo e a gente se vê então nos próximos vídeos. Forte abraço e até a próxima!